Sabe por que o dia hoje está mais bonito? Porque hoje é o dia do seu aniversário! Oba! Que dia lindo! Hoje é dia de cantar Parabéns! Hoje o dia é todo seu Dia em que você nasceu Toda a sua turma vem E juntos vão cantar o Parabéns! Vamos lá! Parabéns! Parabéns! É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Vamos lá! Parabéns! Parabéns! É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns! Parabéns! É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades do seu dia, parabéns a todos com saúde e alegria Hoje o dia é todo seu, dia em que você nasceu Toda a sua turma vem e juntos vão cantar o parabéns Parabéns, parabéns, é o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades do seu dia, parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns, parabéns, é o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades do seu dia, parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns, parabéns, é o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia, parabéns a todos com saúde e alegria